O negócio vai estreitar, vai esquentar e vai esquentar muito, vai ficar pelando, que nem dizia vozinha, o bicho vai pegar, e Deus está falando para você, não faça nada, não mova um dedo sequer, porque essa situação, meu Deus, a giripoca vai piar e vai piar alto, mas Deus está dizendo para você, não faça nada, não mexa, não procure e não ligue, não fale, só veja o meu agir, eu vou te revelar algo, eu estou todo arrepiado aqui, ô glória, 8 de janeiro, eu vou dar data, porque tem um mistério profundo de Deus aqui, e vai esquentar demais, viu, o negócio vai dar o que falar, só que Deus está dizendo para você, não haja, não fale, não procure e não comenta, deixa eu trabalhar nesse redevácio, diz o Senhor, ô aleluia, coloca o seu nome aqui, eu vou te explicar essa situação aqui agora, vai ficar tenso, eu vou te explicar aqui, e é para você ficar nos bastidores, que nem dizia um conhecido, meu, no camarote, fica olhando e deixa Deus trabalhar, é necessário Deus agir dessa maneira, coloque o seu nome aqui, o nome de quem você ama, que eu vou orar por vocês, vou orar pela tua casa, pela tua família, vou abençoar o teu ano de 2024, fortalece aqui esse conteúdo, clicando no coração, dando uma estrela, um mimo, um presente, o Senhor lhe retribuirá, o Senhor lhe vai manifestar em dobro aquilo que você fizer por mim, tem alguém que perdeu o senso, tem alguém que perdeu o desconfiômetro, essa pessoa, ela perdeu a sensibilidade, sensibilidade, ela está mexendo aonde não é para mexer, tem alguém que está de prontidão, tentando acabar com a tua alegria, tem alguém que está de prontidão, tentando perturbar os teus dias, mas o Senhor manda eu te dizer, fica em paz, porque eu vou manifestar, eu vejo um vento, um redevácio dos grandes, esse vento, ele vai passar na vida de alguém que é próxima de você, uma pessoa que está tentando, te colocar para baixo, uma pessoa que está tentando ir contra a vontade de Deus na tua vida, só que o mistério, será tão grande, diz o Senhor, o buchicho vai ser tão grande, a batata está assando e o nome do fulano está no meio e ele está por inocente, mas Deus vai tratar, porque ele mexeu com a ungida, ele falou o que não era para falar e tocou na escolhida do Senhor, e Deus está dizendo, fica em paz, deixa eu mover esse redevácio para mostrar que eu sou Deus na tua vida, está entendendo? Estou arrepiado, porque Deus vai trabalhar através da dor na vida de alguém que se levantou para tentar te derrubar, só que essa pessoa é querida, uma pessoa amada por você e Deus vai mostrar que ele é na tua vida e haverá justificação.